Galera, esse físico é um físico natural? Meus queridos amigos, suas indicações são uma ordem, então hoje vamos avaliar o físico do Givanildo de Souza, mais conhecido como Hulk, pessoal. Isso mesmo, esse cara aqui da tela, atual atacante do Clube Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada no shape do Hulk e fazer algumas considerações. Será que o Hulk teria possibilidade se ele desejasse de competir no fisiculturismo, galera? Então, a curiosidade do vídeo de hoje é essa. Vamos lá fazer uma avaliação aí no que tem aqui, no pouco que tem sobre o Hulk no seu Instagram. Bora lá! Já pensou em garantir o Whey Protein, creatina, uma camisa para treinar e ainda um energético full por aproximadamente R$130? Galera, imperdível! Esse é o combo que eu montei para vocês lá no site da Growth. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você vai utilizar o meu cupom IK e vai pagar aproximadamente R$130 por Whey Protein, creatina, camisa de treino e ainda um energético. Acesse o link, utilize o meu cupom IK para garantir esse super preço e tamo junto. Vamos continuar! Pessoal, antes de mais nada, é muito importante que vocês estejam me seguindo aqui, certo? ArrobaCulturismoDC lá no Instagram. Inclusive, eu fiz um post aqui sobre o Kai Green. Será que o Kai Green volta a competir, né? Vamos ver, vamos aguardar aí. Seguindo aqui, pessoal, esse aqui é o perfil do Hulk, arrobaHulkParaíba. Ele que é jogador profissional de futebol e hoje atua aí pelo Clube Atlético Mineiro. Pessoal, o Hulk ficou bem conhecido aí no Brasil devido a sua potência, principalmente sua potência no chute, né? Então, sua estrutura grande ligada à sua força fez com que ele passasse a ser conhecido aí como Hulk. Pessoal, hoje ele atua no Clube Atlético Mineiro, tem feito muitos gols, mas no vídeo de hoje a gente não vai passar informações técnicas sobre futebol, não. Apesar que o pai aqui já foi um ótimo jogador de futebol, um ótimo volante ali no meio do campo, eu controlava tudo ali. Mas não vamos passar aí informações técnicas sobre futebol. Vamos dar uma analisada, sim, na estrutura. O que é que dá para ver a partir das fotos que a gente tem sobre o Hulk aqui no seu Instagram, pessoal. E eu selecionei várias aqui para que possamos fazer vários comentários a respeito do shape desse cara. Então, a primeira que eu separei foi essa aqui. É uma foto bem legal para a gente tentar identificar aqui um pouco da estrutura do Hulk, porque mostra o físico por completo, né? E as primeiras características que eu quero que vocês notem é a característica da canela, pessoal. Isso mesmo, a canela que é um ótimo sinalizador de estrutura aí de um atleta. E apesar que a gente sabe que os jogadores de futebol fazem diversos esforços, treina na areia, corre, dá pique, etc. Então, a gente sabe que a panturrilha é muito utilizada. Ainda assim, uma panturrilha desse calibre aqui não é um pouco normal, né, pessoal? E geralmente, quando a gente tem a pessoa com a famosa mão de macaco que o Scarpelli fala, a panturrilha um pouco graúda, grandinha aqui, o pulso um pouco grosso, a gente costuma ligar aí a uma estrutura que comporte bastante muscular, apesar disso não ser uma regra, tá, pessoal? Isso não é uma regra. É talvez uma indicação, seria necessário avaliar diversos outros parâmetros para realmente identificar. Mas baseado nisso, a gente já tem um bom sinal aqui a partir da canela do Hulk. A perna dele também já é uma perna que mostra aqui bastante marcação muscular. A gente consegue identificar claramente aqui o vasto medial, o vasto lateral. E olhando aqui da cintura para cima, galera, o Hulk provavelmente não é um cara que treina com tanto esforço as dorsais, né? Então a gente acaba vendo que a cintura dele parece ficar bem quadrada, só que a gente sabe que a cintura fina muitas vezes é devido a uma proporção, né? Então o treinamento de ombro com o treinamento do dorsal faz com que a gente tenha um alargamento aqui na cintura escapular, consequentemente causando uma desproporção com a cintura pélvica e aí trazendo aquele efeito de cintura fina. Como o Hulk não faz isso, não tem como ele ter a cinturinha mais fina do mundo, né, pessoal? Então já mostra aqui seus gomos abdominais e também o peitoral bem trabalhado, apesar de ser um peito reto. Isso aqui já mostra o peito de alguém que treina, beleza, pessoal? A gente vê aqui que os ombros são proeminentes aqui nos braços. Os ombros conseguem ficar aqui em ascensão, conseguem ficar para frente, por assim dizer. Também aquela boa e velha vascularização aqui próximo ao ombro. E principalmente nesse braço, ó, você consegue ver que o ombro está bem encaixado, né? Então existe aqui aquela separação entre ombro, bíceps e tríceps, que é uma separação bem recorrente aí em atletas que têm os deltóides bem grandes, beleza, galera? Seguindo aqui, ó, essa imagem também deixa claro a estrutura do Hulk. O Hulk, eu acredito que seja um cara pesado por vida, pessoal. Então se o Hulk decidisse competir, ele ia ter que competir numa categoria open da vida, porque ele parece ser alto e a estrutura dele dá a entender que ele é pesado. Então dificilmente bateria um peso compatível com o volume para a Classic Physique ou competiria aí numa categoria abaixo da Super Heavyweight. Aqui a gente já vê novamente, ó, a proeminência da canela e o volume de coxa. Cara, isso aqui não é uma coxa normal, tá ligado? Não é uma coxa normal de jeito nenhum. Seguindo aqui, galera, tem mais essa imagem do físico dele, né? A câmera é um pouco mais alta, então parece que a perna está um pouco menor, porém a canela é sempre muito proeminente. E novamente aqui a gente consegue ver, ó, o ombro encaixado no braço, pessoal. Essa aqui é uma característica muito boa e muitas vezes atletas naturais, atletas caras que praticam musculação há muito tempo, porém são naturais, não conseguem ter toda essa proeminência do ombro aqui bem encaixado nos braços, certo? Falta aqui um pouco de upper chest, né? E aqui a gente já vê que a cintura está um pouco mais controlada, ó, devido provavelmente à angulação dessa foto. Mas, cara, comentem pra mim aí embaixo, é ou não é um físico legal, velho? Pra um jogador de futebol, esse físico do Hulk é sim um ótimo físico, é um físico que tem uma boa concentração de massa muscular, é um físico que tem aí sim um controle, né, no nível de gordura, até porque a gente sabe que o futebol é um esporte que requer muito esforço físico, né, galera? Então se concentrar com bastante gordura ali no corpo não é nem um pouco legal. Então mostra aí o Hulk com o BF super controlado. E essa imagem aqui, galera, é pra vocês que podem imaginar que o Hulk vai na Men's Physique. Imagina o cara com a cinturona quadrada assim na Men's Physique, né? Não daria nem um pouco certo, apesar que ele tem um abdômen até legal aqui, mas Hulk na Men's Physique pode descartar. E, pessoal, novamente trazendo pra vocês aqui algumas imagens bem marcantes pra que a gente possa notar alguns detalhes aqui na estrutura e no físico do Hulk. Primeiro, se liga nessa separação aqui, ó. Olha o quanto o Hulk tem de profundidade de corte aqui nas pernas, mesmo treinando especificamente pra futebol, não necessariamente pra desenvolver essas características. O que é que a gente pode tirar de lição daqui? Que sim, galera, muitas vezes existem características que atletas de fisiculturismo apresentam, que é literalmente aí um dom genético, né? Então imagina essa perna do Hulk com mais volume e com essa profundidade de corte que ele já consegue trazer. Então, muitas vezes, profundidade de corte, um detalhe aqui, outro ali, algo mais específico, minucioso, às vezes vem realmente da genética do atleta, às vezes você não consegue construir isso. É natural, né? Você nasceu assim e, pô, se não vem é porque realmente não tem jeito, como vocês podem ver aqui. Se fosse apenas treinamento voltado pra hipertrofia máxima, que desenvolvesse separação muscular, daquela forma que algumas pessoas pregam de fazer meio mundo de cadristensora, meio mundo de passada, o Hulk provavelmente não teria aqui essa separação toda, galera. Outra coisa bem interessante é aqui, ó, as fibras do antebraço também. E aqui a gente já consegue ver uma separação, apesar de não ter grandes músculos nos braços, a gente consegue ver novamente uma separação aqui do bíceps com o tríceps, beleza, galera? Então, ó, vejam que o Hulk, cara, ele tem realmente, parece ter uma estrutura muito grande, ó. Ó o tamanho dessa panturrilha do cara aqui. O antebraço também parece ser grosso, então mostra aí uma estrutura muito fera. E outra imagem super marcante que eu resolvi separar pra mostrar pra vocês aqui, é essa aqui, é uma imagem atual, tem 20 semanas de postado, ele já jogava no galo e se liga no tamanho e na fibralhada do ombro do Hulk, rapaziada, ó. Pra gente que tava vendo essas imagens aqui, ó, vendo a proeminência do ombro do Hulk, deixa eu achar aqui pra vocês essa, essa aqui também, ó, essa imagem aqui, né, reitera tudo aquilo que a gente comentou lá a respeito do volume de ombro do Hulk, que já é um ótimo volume muscular, galera. Então, novamente aí mostrando a potência da estrutura do Hulk, que se quisesse aposentar do futebol e tentar o bodybuilding, eu acho que sim teria aí uma certa tranquilidade pra incrementar a massa muscular nessa superestrutura que ele tem. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, pra finalizar o vídeo eu quero que vocês respondam aqui nos comentários pra mim. Galera, esse físico é um físico natural? Ou será que tem alguns danones a mais aí no físico do Hulk? Então, comenta aí embaixo sua opinião. Esse foi o react de hoje. Sua indicação é uma ordem. Se você tem indicação pra eu fazer o react ou vídeo sobre qualquer tema e assunto, deixa nos comentários aí, ou mesmo você pode me mandar no direct lá no Instagram. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço e tamo junto.